Música Olá viva, cá estamos nós então, mais uma edição da Nova Manhã por aqui vamos ficar consigo, já sabem então, precisamente até às 11 horas vai ser uma hora bem passada aqui nesta praça principal Largo Fonseca Lima em Esposente, com muito sol um dia a contrastar precisamente com o dia de ontem em que tivemos muitas nuvens, alguma chuva apesar de estarmos junto à praia hoje a praia não está assim tão longe quanto isso temos o rio aqui por trás de nós, de certa forma é uns 100, 150 metros mas estamos bem no centro então da cidade de Esposente nesta praça fantástica e com o sol a brilhar naturalmente que não estou sozinho nesta nossa emissão Olá viva, muito bom dia vamos também cumprimentar o António Ferreira da Esposente Serviços TV que juntamente com o Norte Litoral TV e o ProNorte TV levam até si todos os dias, de segunda à sexta entre as 10 e as 11, uma nova manhã Bom dia António Bom dia Rui, bom dia Miguel e bom dia também a todos os telespectadores que nos acompanham a mais uma nova manhã estamos num local muito querido dos esposendenses estamos no Largo do Dr. Fonseca Lima conhecido em tempos idos por o Largo dos Peixinhos ainda hoje muita gente considera que está no Largo dos Peixinhos ao estar aqui sentado mas como eu disse, bem no coração da cidade bem junto à Igreja da Misericórdia também à Câmara Municipal dos Esposentes, ao Museu Municipal enfim, é um Largo muito aconchegante e que hoje tem muita, mas muita gente a dar realmente prioridade a passar aqui alguns dos seus tempos Largo, e já que estou aqui antes de falarmos até no nosso parceiro de hoje naquele que nos vai acompanhar em mais uma nova manhã estou-me a referir ao X-Praça a X-Praça, que é um local onde você pode vir seja tomar pequeno almoço, almoçar, lanchar ou jantar um local também único que só beneficia quem cá vem porque realmente a qualidade e a simpatia de todos os seus funcionários é muito importante nós temos que dizer que hoje depois de ter sido adiado ontem devido à chuva vamos ter o silêncio na praça eu vou pedir ao Miguel que realmente foque este cartaz se tiver essa possibilidade que o silêncio na praça como diz e faz aqui referência e diz isto Xiu, está a decorrer uma festa porquê? porque toda a gente vai ter direito aos escultadores aqueles que vierem até cá aos escultadores e então não se vai ouvir música fora desse âmbito por isso uma coisa diferente pela primeira vez a ser feita aqui em Exposente que é o silêncio na praça portanto já sabe logo a partir das 22 horas venha também a este largo para realmente assim poder estar no fundo beneficiar e aproveitar este novo evento que a Câmara Municipal de Exposente disponibiliza para todos aqueles que nos visitam como também para os residentes Oh Rui e então eu vou passar para ti enquanto nós como eu disse não sei se já alguma vez ouviste ouviste o silêncio na praça o silêncio na praça que é que é algo que vai acontecer hoje vai acontecer hoje e que é uma coisa diferente Muito bem António é isso que realmente vai acontecer entretanto estamos também com digamos que este som que de vez em quando vamos ouvindo que tem a ver também com digamos que a sonorização aqui desta praça onde nós estamos porque estamos também em tempo de festa e não quer demais lembrar que que nós temos também precisamente o apoio nesta nossa emissão da ProNorte é isso mesmo a ProNorte que vai começar precisamente a acompanhar todos os nossos programas e vamos continuar a andar precisamente de Norte a Sul de Norte a Sul da Costa Norte de Portugal mas também para o interior vamos andar pelos concelhos de Póvoa de Varzim Vila de Conde Esposente como tem acontecido mas também Barcelos Distrito de Viana do Castelo isso vai acontecer já amanhã vamos estar em Viana do Castelo de maneira que bons motivos para que nos acompanhem então sempre em cada nova manhã um prazer imenso estar na sua companhia estamos nesta praça Largo Fonseca Lima daqui a pouco vamos ter um vice-campeão do mundo como nosso convidado muito especial aqui nesta praça onde também fica precisamente o Largo da Misericórdia de Esposente e é um prazer imenso estarmos aqui precisamente nesta nossa emissão especial em que o nosso convidado central vai ser um senhor que se chama João Ribeiro que é um dos digamos que um dos nomes mais conhecidos precisamente na modalidade de canoagem ele que é vice-campeão do mundo recebeu a medalha precisamente a medalha de prata há dois dias atrás numa modalidade que é o K4 mil metros portanto temos que dar os parabéns naturalmente ao ao João Ribeiro porque também fez parte juntamente com a equipa o Fernando Pimenta o Emanuel Silva e o David Fernandes juntamente então com o João Ribeiro ficaram em segundo lugar neste campeonato do mundo de canoagem primeiro lugar para a República Checa e naturalmente para os checos também os nossos parabéns já sabe que esta é a sua nova manhã e então vamos ter a presença do João daqui a pouco mas não deixar de referir também a Teresa Portela que conseguiu um excelente sétimo lugar em K1 200 metros mas também um quinto lugar em K1 500 metros muito obrigado então a estes nossos atletas que vão estando por cá e entretanto António poderás se calhar fazer aqui uma ronda mostrando este largo para que os nossos imigrantes e aqueles que ainda não estão cá possam conhecer por exemplo que difícil é aquele que temos ali que nós estamos ali a ver ao canto e depois de certa forma temos ali também a Câmara Municipal a Santa Casa da Misericórdia e poderás fazer uma visita guiada de certa forma também a este recinto que estamos aqui a ver António e é realmente como eu já disse há pouco é um recinto que tem um cariz muito importante para os esposendenses é o caso do Teatro o Teatro Clube que hoje funciona como um museu municipal foi recuperado e portanto fica bem também aqui no coração da cidade onde as pessoas podem visitar onde encontram sempre vários tipos de exposições durante todo o ano por isso é algo que deve ser visitado seja pelos residentes seja também por aqueles que nos visitam depois eu vou pedir ao Miguel que abra um pouco a imagem para assim podermos ver o Largo na sua totalidade e o enquadramento que tem o Museu Municipal vemos aqui ali aquela barraquinha que estamos aqui a ver neste momento não faz parte do cenário apenas hoje faz parte por uma simples razão porque logo vamos ter então esse silêncio na praça e ela está ali como apoio logístico ao que se vai passar aqui aqui temos o que veio substituir o chamado Largo dos Peixinhos temos aqui uma réplica da Catraia que neste momento não está a dar para ver a funcionar em termos com a água porque a própria água é que faz os contornos da Catraia portanto ela neste momento não está a funcionar penso que durante o programa ela vai funcionar e por isso teremos oportunidade de ver como eu disse temos aqui então este lago depois do lado esquerdo temos a Capela da Misericórdia onde também um outro edifício histórico e depois temos a Câmara Municipal de Esposende parte quer dizer a parte poente da Câmara Municipal de Esposende portanto é este podemos mostrar ainda podemos mostrar ainda mais o que é que hoje temos em termos de restauração que é onde nós estamos onde hoje tem aqui três estabelecimentos comerciais tem a adega regional o Barrote também esta Pisa e o X Praça o X Praça que hoje nos acolhe nesta nova manhã o X Praça que é realmente um bar hoje com que é um marco posso também dizer aqui em Esposende porque veio dar muita vida a este largo com a simpatia dos seus funcionários e dos gerentes que realmente vieram dar outro ánimo e movimentar o largo que estava um pouco esquecido sendo ele muito abrigado da parte do vento norte e por isso as pessoas gostam muito de cá estar e em dias de sol ou mesmo sem sol está sempre um pouco abrigado neste local e é este então o largo doutor Fonseca Lima mais conhecido por o largo dos peixinhos onde nós estamos hoje para falarmos com alguém que também com duas pessoas muito importantes em Esposende estamos a referir ao vereador do desporto Rui Pereira um amante do desporto e também ao João Ribeiro que dentro de momentos teremos oportunidade de falar portanto com eles e ficarmos a conhecer aquilo que se passou no caso do João como é que foi ser campeão ou vice-campeão do mundo de canoagem na Rússia e então passo para ti Rui Muito obrigado António já temos entretanto o nosso convidado a chegar o vice-campeão do mundo enquanto vamos tendo aqui estas imagens precisamente que o Miguel nos vai mostrando da cidade de Esposende bem no centro da cidade de Esposende é Largo Fonseca Lima e então vamos aos primeiros convidados de hoje e para já vamos ter precisamente o primeiro convidado que se vai sentar com o António daqui a pouco parece que vamos ter os dois convidados ao mesmo tempo é isso que estamos a ver nesta altura precisamente numa altura em que então eles estão aqui já preparadíssimos para conversarem connosco nesta nossa emissão da nova manhã e vamos lá então passar para o António Ferreira que vai para já conversar com o primeiro convidado António responder já com os dois convidados a quem eu agradeço porque hoje o nosso programa realmente está muito em cima passa a expressão por estes convidados que temos hoje seja Rui Pereira que é o vereador de desporto da Câmara Municipal de Esposente como o João Ribeiro vice-campeão do mundo K4 mil metros ainda fresquinho e por isso mesmo é um prazer muito grande de os ter nesta nova manhã eu vou começar antes de falar com o João saber também o que é que se deveria do desporto depois de ter recebido a notícia que eu sei que viveu muito e vive muito todos os exigidos do desporto do Conselho de Esposente Bom dia a todos uma palavra especial sempre para os imigrantes que nos veem lá fora e todos aqueles que estão a ver a emissão cá no nosso Conselho e também nas zonas envolventes pois uma medalha de um atleta do Conselho é sempre um motivo de regozijo do João porque é uma pessoa que muito estima que muito admira a sua capacidade a sua persistência e é preciso não nos esquecermos que o João teve muito recentemente um tempo muito grande de paragem e portanto também por aí esta medalha foi ainda mais valorizada e portanto seja aquilo que ele conseguiu seja as boas prestações também que a Teresa Portela teve neste Mundial são um motivo muito grande de orgulho para todos nós João o que é que cientistas depois como aqui o Rui já falou depois de uma paragem de certeza que não foi fácil foi muito trabalho muito esforço e se a gente pode conferir esse teu trabalho por aquilo que vemos seja aqui junto à Marginal e de certeza que noutros locais porque a medalha não chega só porque acordaste de manhã e fostes andar de canoa ao fim da manhã Sim, bom dia é normal que todos os atletas da competição treinem bastante eu faço isto a minha vida por isso é como se fosse o meu trabalho por isso tenho que me empenhar como todos os portugueses fazem que se empenham nos seus trabalhos para ter o seu ordenado ao fim do mês e eu sou igual empenho-me todos os dias para tirar os melhores resultados se eu não treinar os resultados não aparecem por isso tenho conseguido treinar bastante bem e os resultados felizmente têm aparecido Vocês contavam com isso os quatro contavam realmente atingir até a medalha de ouro porque vamos falar mais daqui a pouco em relação àquele precalço que infelizmente aconteceu não, havia uma insegurança enorme no grupo porque em 2011 o K4 não conseguiu o operamento olímpico e não conseguiu a final no Mundial isso era um passado bem presente que tínhamos na memória infelizmente o Campeonato do Mundo também não começou da melhor maneira quando eu fiz K4 com o Emanuel e o Fernando também fez K1 não atingindo as finais já muito perto das atingir mas não as conseguimos e já estávamos a ser crucificados pela opinião pública e nós tentámos dar a volta por cima e felizmente no dia seguinte deramos a volta por cima entrando numa final do Mundial e fazendo história para Portugal que Portugal nunca teve um K4 numa final do Mundial e depois na final já sonhávamos com uma medalha mas nunca pensávamos que ficasse tão perto do ouro o ouro só não aconteceu porque tiveste aquele precauço sim não vou dizer que ganhávamos porque é injusto para outra embarcação mas posso dizer que melhorávamos o nosso tempo e melhorando o nosso tempo poderia dizer que se calhar poderia dar para o ouro houve aquele pequeno precauço de um barco que ia ao nosso lado partiu o leme o leme é o que segura o barco e leva o barco a direita eles partiram o leme e o barco virou-se para o nosso lado e foi embater no nosso barco e perdemos ali alguns segundos ou ali milésimos de segundos que depois no fim foram muito cruciais Rui como é que como é que é depois de ter porque isto já felizmente para o Conselho de Esposendo é algo que vem sendo habitual seja pelo João pela Tereza e não só por outros seja do da canoagem dos meses até por por Fão também e não só outros campeões têm surgido no Conselho de Esposendo isto também é fruto de um trabalho que o desporto através da Câmara Municipal vem desenvolvendo é acima de tudo resultado do trabalho dos clubes daquilo que eles são capazes de fazer com muito pouco e da força e da persistência e da qualidade dos atletas eu não acredito em que nada surja sem que haja de facto uma organização muito forte sem que haja de facto um trabalho muito forte e uma dedicação muito forte o João hoje como referiu é um profissional da canoagem mas temos que ter a noção que o João é um privilegiado neste Conselho porque de facto pode fazer aquilo que gosta o desporto disse uma profissão nós temos que ter a consciência que 99 ou quase 100% das pessoas do Conselho tirando alguns atletas que de facto no futebol vão conseguindo muitos deles também saídos daqui da formação vão conseguindo se ingrar e também eles serem profissionais mas a maior parte deles faz isso ao final do dia por amadurismo quer os atletas quer depois os técnicos e os dirigentes que suportam isto tudo portanto acima de tudo é evidente que há aqui um investimento do município quer nas infraestruturas quer no apoio que se vai dando aos clubes financeiro através das várias variáveis que nós temos de apoio mas fundamentalmente isto nada disto seria possível se não houvesse de facto um conjunto muito grande de pessoas muitos deles anónimos que todos os dias deixam as suas famílias prejudicam a sua vida pessoal e familiar para dar apoio estar com os nossos jovens com as nossas crianças proporcionar-lhes a prática desportiva e é evidente que depois o município só pode estar ao lado de facto destas pessoas que trabalham que se empenham que se dedicam para o desenvolvimento do concelho sendo que naturalmente que temos a nossa cota parte de responsabilidades nisto porque de facto damos um apoio com alguma consistência algumas instituições mas acima de tudo o trabalho é dos clubes e é dos atletas que com a sua capacidade enorme conseguem levar o nome de Esposente o mais longe possível e é assim mesmo João e eu vou-te perguntar algo que eventualmente já muita gente sabe mas como é que muito rapidamente como é que o João surge para a canoagem foi de um momento para o outro sabemos que hoje há tantos temos o caso do futebol porque envolve muito e por vezes foge-se destas modalidades chamemos assim não são mais pequenas pelo contrário mas de qualquer das maneiras que têm menos visibilidade como é que o João aparece na canoagem? O João aparece com um colega a convidar para a modalidade foi no verão onde os meses faz a captação de miúdos e foi aí que eu apareci fui praticar no verão e decidi praticar a modalidade só que no inverno a maior parte dos meus amigos faziam praticar um futebol houve ali uma altura que jogava futebol e fazia canoagem só que a partir de 2005 quando eu entrei na seleção nacional de canoagem aí abdiquei de jogar futebol e afincar-me mais na canoagem Os meses no fundo é um viveiro de campeões posso dizer que sim além de mim e da Tereza há muitos outros atletas nos meses que têm tirado resultados de excelência e muitos outros estão para vir Falei agora nos meses como falei há pouco também no Defão eu sei que ainda há pouco tempo foi até inaugurado umas novas instalações para dar melhor qualidade a quem pratica este desporto da canoagem é assim que a Câmara como já falou há pouco o apoio que dá é ter as condições para cada vez mais termos mais campeões no caso específico da canoagem Esposende acho que é o único no país até pelo simples facto de ter três clubes náuticos não conheço mais nenhum conselho com esta dimensão que tenha de facto três clubes náuticos em atividade para além dos meses o clube náutico de Fão e também a Rio Neiva que têm feito um trabalho excepcional mesmo com muitas limitações e o ano passado tiveram o problema que tiveram com as suas instalações um rio que por vezes não é navegável digamos assim para os treinos e portanto aquilo que nós temos feito nós temos duas instalações municipais que é o clube posto náutico dos meses centro náutico dos meses e o posto náutico de Fão que são instalações municipais e nas quais tem havido investimento municipal estamos a dar alguns passos também para que seja possível uma recuperação requalificação do espaço que é utilizado pela Rio Neiva e é esse digamos assim o nosso papel de tentar criar condições para que de facto a modalidade se desenvolva depois há um conjunto de apoios que são dados porque a canoagem é algo que onde 90% se calhar dos para além da questão do material mas cerca de 80% a 90% dos gastos são com deslocações as provas são normalmente na zona centro e também na zona sul temos muitas deslocações que os clubes fazem durante todo o ano e há um apoio financeiro um contrato de programa que é celebrado com cada um dos clubes que tenta ajudar também a que eles possam de certa forma amenizar e suportar alguns destes custos acha que isso que é também parte do sucesso esse apoio? ou se eu tenho a noção de uma coisa comparar o apoio que a Câmara dispôs ainda dá a estes clubes com por exemplo o apoio que a Câmara de Ponte Lima e pegando neste exemplo sem estar a querer é muito inferior nós sabemos disso temos essa noção há uma aposta forte naquela modalidade estão organizados de outra forma se calhar nós teremos que dar alguns passos também para fazer de facto da canoagem algo que nos identifique porque nós não temos que apostar isto é uma conversa que nos daria aqui para muito tempo mas nós não temos que apostar nas mesmas coisas que o município de Castelo Branco ou da Guarda aposta nós temos especificidades nós temos aqui três clubes náuticos de facto temos dois rios a nossa aposta tem que ser feita aqui mas isto é algo que tem que vir de trás nós temos que começar esta aposta já junto das crianças das nossas escolas já o fizemos com as atividades de enriquecimento curricular só que isto não adianta fazer um ano ou dois anos isto é algo que tem que ser feito com consistência e isto aquilo que o João começou na modalidade com 10, 12 anos e hoje tem 23 ou 24 já não sei bem a idade dele mas são 10 anos de trabalho são 10 anos de persistência e isto no desporto é assim não há ninguém que como diziam há pouco acordou de manhã foi fazer uma prova e foi campeão são muitos sacrifícios é muito complicado ser-se atleta de alta competição e estas apostas nas modalidades são um bocado assim ninguém pense ou ninguém as pessoas dizem hoje o Conselho vive muito o desporto respira muito o desporto e por isso é que tem campeões nada disso os campeões fazem-se ao longo de muitos muitos anos e eu tenho certeza que o trabalho que hoje no último mandato e este se Deus quiser vamos continuar a fazer dará frutos daqui a meia dúzia de anos uma década porque é assim que as coisas se processam no desporto não há nada fabricado e nada que surja por acaso João 10 anos ou 11 anos que eventualmente tens de modalidade em relação àquilo que o vereador do desporto referiu tu sentiste apesar que hoje não estás ligado ao clube náutico dos meses fazes parte do suporte Lisboa e Benfica mas sentiste e foi importante isso o apoio que a Câmara veio dando sim as entidades públicas têm um papel fundamental no desenvolver dos clubes os clubes vivem muito do que as autarquias lhes fornecem o dinheiro público que lhes dão e como é óbvio a Câmara de Desporto tem feito um grande trabalho e eu vivi isso nos meses e sei qual é o sacrifício que a Câmara faz e que o clube faz para meter todos os dias aqueles barcos na água e para levar aqueles miúdos pelo país fora a representar a exposente o João ainda passa pelo clube náutico dos meses sim quando estou cá fizemos um acordo que nem é preciso nenhum acordo mas fizemos um acordo que poderia treinar lá à vontade sempre que quisesse e assim faço quando estou em casa é lá que treino e também reconhece que é uma referência para todos aqueles que estão a iniciar agora a modalidade sim de uma maneira desse ponto de vista sim mas eu tenho os mais como amigos do que uma referência eu dou muito bem com eles e tudo o que eles precisarem ou o que eu preciso estamos uns para os outros sentiste-te muito a diferença em termos de métodos de trabalho e em condições de trabalho depois de 6 meses e estás agora no Sport Lisboa-Benfica estando num clube grande no maior clube de Portugal a visibilidade é outra é normal que no Benfica tenha outra visibilidade e tenha outro outro grupo de adeptos se pode dizer assim que admiram a modalidade mas não senti muito a diferença os meses é um clube grande um clube grande da canoagem por isso o Benfica ainda está a começar na modalidade por isso o clube o Benfica é um futebol é bastante grande mas na canoagem está a começar e vamos agora começar com a formação e quem sabe daqui a um ano estar a competir com os meses eu vou pedir-te não sei se é uma uma inconfidência eventualmente mas foi foi algo que me pediram o que é que depois de de teres vencido portanto em K4 na Rússia certeza que as mensagens foram encatadupas no telemóvel de certeza sim é normal quando quando ganhamos alguma coisa ou aparecemos um pouquinho mais na televisão é normal que as pessoas mandem mais mensagens a felicitar e a dar-vos parabéns mas quem está ao nosso lado todos os dias manda-nos mensagens quer ganhamos ou quer não por isso é normal já receber algumas mensagens e a recepção também no aeroporto foi realmente algo de fabuloso também e que para vós é muito importante sim é os nossos familiares as pessoas gostam de nós e as pessoas que simpantizam com os nossos êxitos e é normal que eles sejam lá à nossa espera e é sempre agradável ter lá as pessoas que gostam de nós à nossa espera nós vamos ainda falar com o João em relação pronto à preparação porque isto não é acabar uma medalha e pronto agora vamos descansar e vamos esperar quando é o dia porque vamos aparecer lá nesse dia mas eu vou continuar também com Rui Pereira Vereador do Desporto da Câmara Municipal Despozente o João disse muito bem as mensagens são muitas toda a gente fica contente mas é para continuar a Câmara no fundo seja na canoagem seja noutras modalidades porque há outras modalidades também aqui no Conselho que se estão a desenvolver e a Câmara tenta no fundo também diversificar aquilo que se nota porque temos a canoagem podia dar destaque à canoagem mas temos o surf temos enfim outras áreas ligadas ao mar em que a Câmara quer também captar jovens é isso? É é isso mesmo aquilo que nós tentamos fazer é apoiar aquilo que já existe há associações há clubes que têm a sua atividade quer seja na vertente do lazer quer seja na vertente federada e aí nós temos regras de apoio e naturalmente que depois queremos fomentar aquilo que que é algo que nos pode identificar e diferenciar também e sem dúvida que a questão das atividades do rio e do mar como eu referi há pouco é algo que nós temos aqui e que temos que potenciar como é que o fazemos criando de facto um programa de atividades ao longo do ano e não o concentramos só no verão mas tentámos estendê-lo ao longo do ano para que de facto valorizemos essas atividades seja no âmbito do kitesurf seja no âmbito da canoagem como já foi referido seja com o surf windsurf tudo aquilo que são atividades de rio e de mar atividades náuticas digamos assim e aquilo que nós tentámos fazer é potenciá-las desta forma sendo que aquilo que vai acontecer naturalmente e que já vemos é que de facto os clubes e as escolas de surf começam a ter também algum sustento querendo-lhes algumas condições naturalmente começam a ter algum sustento e passam para uma prática mais regular surgiu recentemente um clube de surf também aqui em Esposente precisamente porque há este incentivo há este apoio o kitesurf é aquilo que todos sabemos em que de maio a setembro temos felizmente o rio cheio e com eles também um conjunto de atividades económicas que se desenvolvem porque só eles fazem a festa como se costuma dizer aqui nestes locais portanto aquilo que nós temos tentado fazer é de facto criar condições para que a atividade esportiva seja o mais diversificada possível porque nem toda a gente tem que gostar de futebol ou de handball ou de basquete ou de canoagem ou de hockey patins ou de taekwondo há uma oferta que ela existe porque de facto os clubes e as associações a promovem e depois a nós cabe-nos direcionar também um bocadinho e apoiar esse tipo de atividades João nós estamos acabou agora uma prova e bem mais o problema é sempre o mesmo apesar de ser a tua vida como profissional e como um grande profissional que o és quais são as tuas metas e também no fundo como é que o teu trabalho já hoje vais treinar porque tem que ser não não tem que ser porque estou de férias depois do mundial temos uma paragem vou parar de 3 a 4 semanas e depois vou retomar outra vez que para o ano é o ano de apuramento olímpico e é o ano onde temos que estar mais fortes que é o sonho que eu tenho é estar nos jogos e tenho que conseguir este ano o próximo ano a parte olímpica é realmente um dos teus grandes objetivos próximos e por isso muito trabalho vais apostar só no K4 não sei agora no Unicidébco vamos ter uma reunião com a equipa técnica e com a federação e vamos decidir temos muitas provas na próxima época onde apostar e se calhar vamos ver o que é que eles vão decidir mas temos temos uma taça de mundo em Portugal temos um europeu temos os jogos olímpicos da Europa em Baku e temos o apuramento olímpico em Itália e são muitas provas e vamos ter que ver onde é que vamos ter que apostar para estar na melhor forma isso quer dizer muito mas muito ainda mais trabalho porque não podeis estar à sombra da medalha sim os jeitos da canoada têm sido muito por isso não ficámos contentos só com aquela medalha tentámos sempre obter mais e todos os anos temos feito história e esperemos que assim continue Eu não quero estar no caso do João Ribeiro porque ele ainda apenas chegou ontem e ontem à noite a Portugal vindo da Rússia e por isso não quero ocupar muito tempo aqui connosco porque tem outras coisas para tratar nós foi quase apanhá-lo para vir até cá falar um pouco no fundo também nós podermos o pouquinho que podemos fazer de divulgar aquilo que de melhor se faz no Conselho de Esposento e neste caso na parte desportiva João eu não sei se queres dar aqui alguma mensagem desejo-te desde já umas boas férias e já sabes conta sempre connosco seja com a Esposento Serviço TV Norte Litoral TV e agora com o ProNorte TV para qualquer eventualidade que necessites em termos de dizer eu gostava de dar a conhecer porque é para isso que nós existimos portanto uma mensagem em termos finais e para ficar disponível para as férias serem aproveitadas não é um obrigado pelo convite sempre que me convidarem estarei presente eu sou um apaixonado por Esposento e pela cidade e por tudo que ela envolve e sempre que me convidarem para estar presente em alguma coisa estarei porque adoro a cidade e todas as pessoas que nela moram e realmente é verdade o João adora Esposento como acho que todos nós que somos de Esposento gostamos desta terra que eu não sei o que é que tem pelo menos eu falo por Esposento não sei o que é que ela tem mas a gente pode ir fora e sente sempre um pouco deste cheirinho amar que nos outros sítios também há mas aqui é diferente por isso mesmo nós vamos disponibilizar o João porque bem o merece e mais uma vez obrigado João em nome penso que posso dizer isso em nome de Esposento em nome de Portugal por as alegrias que deste naquele dia porque foram realmente muito grandes felicidades e boas férias obrigado foram então o João o João Ribeiro que esteve connosco nós vamos continuar aqui eu vou dizer aqui ao Rui para se levantar um pouco porque estávamos a apanhar aqui a fazer um bocado de praia mas por vezes a tecnologia a gente não quer dizer que não pudesse ir até ali ali de baixo mas depois há outras coisas que por vezes nos criam esse problema sem antes dizer que temos hoje o apoio do X Praça X Praça o bar aqui no Largo Fonseca Lima aquele que veio dar maior alegria a este Largo e por isso mesmo hoje muitos são aqueles aliás o Largo está sempre cheio com os estabelecimentos comerciais de restauração que aqui existem e por isso temos que agradecer ao X Praça que depois na parte final iremos falar com alguém e também que nos vai falar daquilo que encontram cá mas temos aqui Rui Pereira vereador do desporto mas agora vou falar de outra coisa independentemente não sei se quer dizer mais alguma coisa em relação à parte esportiva porque isso potenteávamos aqui o dia todo e não chegava mas nós vamos falar sobre um evento que se vai desenrolar hoje e também os próximos a partir do fim de semana porque Esposende vai realmente movimentar-se outra vez como tem sido estes últimos tempos temos que dizer muita gente por Esposende Sim antes de mais eu não me importo nada de estar ao sol porque é sinal de que o temos e de facto tem sido um problema neste verão e para nós em particular que temos coisas preparadas e organizadas nunca sabemos se as vamos conseguir de facto concretizar porque de facto o tempo tem sido muito incerto de qualquer forma não podemos baixar os braços temos que ser proactivos e temos que ter a capacidade também de ir inovando nas nossas iniciativas hoje temos uma à noite que por via do tempo também foi adiada de ontem para hoje que é nesta praça precisamente que é uma praça agradável que eu julgo que vai conseguir reunir aqui 600 700 até um milhar de pessoas que é aquilo que nós esperamos assim o tempo ajuda é um conceito o que é que vamos ver aqui logo porque é um conceito novo como ia dizer sim é um conceito novo tanto quanto sei isto é algo que foi realizado em Lisboa não tenho conhecimento de mais nenhuma cidade mais nenhum espaço onde isto tenha ocorrido basicamente aquilo que se passa as pessoas entram no espaço que é apoiado pelos bares e pelos cafés que já aqui existem e mais um ou outro espaço que nós a quem lançámos o desafio de estar presente a música não se vai ouvir isto é um conceito musical mas de facto a música não se vai ouvir porque ela vai estar com cada um de nós através dos headphones há na mesma os DJs mas cada um ouve a música à altura quer são os lutadores programados no fundo a música é igual para todos só que cada um ouve conforme quer exatamente a música é igual para todos quem quiser ouvir música ouve põe os fones quem não quiser ouvir e quiser conversar com um colega do lado vai ter silêncio de facto nesta praça é um conceito novo e por ser novo também esperámos que de facto seja algo que seja procurado isto era para ser realizado ontem como disse no âmbito do festival da juventude não foi possível e vamos organizá-lo hoje tenho a certeza que vai ser também um sucesso e aquilo que se espera é que de facto as pessoas venham e depois possam porque é assim que acontece possam circular pelas ruas possam entrar noutros espaços noutros cafés noutras lojas que queiram estar abertas até mais tarde porque o nosso objetivo é esse é trazer gente aqui ao centro elas têm que ser organizadas em algum local nós temos diversificado um bocadinho aquilo os locais de organização das iniciativas mas depois também não conseguimos diversificar muito mais porque meter 500, 600 pessoas em determinados espaços não é fácil e portanto temos que ter algum é evidente que muitos outros comerciantes e lojistas podem reclamar mas porquê que aqui não se faz porque muitas das vezes os espaços não o permitem não se consegue controlar entradas como aqui é necessário não porque as pessoas paguem alguma coisa não porque o evento é completamente gratuito mas porque há um controle de equipamentos que tem que ser feito quer na entrada quer na saída e portanto isto tem que ser feito num espaço que tenha essas condições aqui vai ser esta rua que encontramos aqui na frente vai ser cortada ou vai manter-se aberta na mesma portanto não há nada de trânsito quanto ao trânsito as pessoas podem estar à vontade podem estar à vontade não há cortes absolutamente nenhum a praça é esta é aqui que as pessoas se vão acomodar é aqui que as pessoas podem usufruir do espaço é evidente que os constrangimentos do trânsito por vezes são precisos porque não pode e é bom sinal Sim quando nós cortamos a marginal para a realização de uma atividade esportiva sabemos que nunca agradamos a todos mas há uma coisa que é certa não se podem organizar coisas com trânsito ao mesmo tempo porque em primeiro lugar está a segurança das pessoas e digo-lhe mais por minha iniciativa isto não tem a ver com vontades tem a ver muitas vezes com ponderar aqui algumas coisas mas eu acho que a nossa marginal devia ser fechada alguns dias do ano ou melhor mais alguns dias do ano para que de facto possa ser usufruída de outra forma não de carro mas a pé de bicicleta de skates de patins do que quer que seja porque é uma marginal de facto fantástica que tem condições ótimas e onde deve ser um espaço também de convívio de partilha e sabemos muitas vezes que os carros e a circulação automóvel agora aquilo que é preciso é criar alternativas porque se as pessoas tiverem que fazer de carro um desvio de 100 ou de 150 metros não há de haver problema nenhum então não se esqueçam fica aqui esta alternativa e muito bem que como temos visto noutros locais o caso de Lisboa de por vezes haver um ou outro dia durante o ano não por causa de provas mas por causa das populações ou neste caso da população seja residente seja aquela que nos visita de desfrutar daquela excelente avenida que nós temos mas não é só de hoje que vai haver ocupação sabemos assim porque isto já vem até de trás isto já começou no mês passado aliás isto já começou no dia 1 de janeiro mas entretanto agora muito mais incisiva temos a festa da juventude que vem já de seguida e também com um cartaz bem ambicioso bem esta festa da juventude é o ano todo nós temos o festival da juventude que decorreu até ontem hoje entram já aqui com a questão das festas da cidade e depois temos o conceito dos sons de verão com os concertos sábado domingo segunda e terça-feira portanto integrado nos sons de verão mas como disse Esposenda tem tentado ter um conjunto de atividades durante o ano todo porque aquilo que percebemos é que se por um lado temos que ocupar a quantidade de pessoas que nestes meses nos visitam e elas têm que ter aqui uma ocupação porque senão saem para outros sítios por outro lado também temos que fazer com que quer para a restauração quer para o alojamento o verão seja cada vez maior digamos assim e daí nós tentamos promover e vamos continuar esta aposta de ter atividades desde o dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro de cada ano portanto são de certeza milhares e milhares de pessoas que podemos esperar porque já tem acontecido em eventos anteriores mas a partir então de hoje começando logo à noite até dia 19 serão milhares de pessoas aquelas que irão passar não esquecendo a feira também à moda antiga que é algo que estão a tentar levantar sim a feira à moda antiga já se realiza em Spauzenda há 4 anos penso eu é mais um momento de animação também de fazer com que as pessoas circulem porque os concertos os concertos à noite acabam por durar 2, 3 horas depois é preciso de facto criar outras atrações durante o dia outras pontos de interesse e de facto uma feira que decorre durante 3, 4 ou 5 dias é também mais um elemento que pode captar gente para Spauzenda não vou ocupar mais tempo porque teremos aqui sei lá dias a falar sobre Spauzenda e tudo aquilo que se tem feito e que se faz em prol de cada vez mais seja para os Spauzendens seja para aqueles que nos visitam uma mensagem que queira deixar para todos aqueles que estão de cá ou estão de fora bem antes de mais pegando nessas palavras de facto Spauzenda é uma cidade que nos encanta e nos orgulha a todos e basta gostar e sentir de Spauzenda sentir Spauzenda mas nós não temos feito coisas só aqui no centro da cidade nós temos tido alargado o leque é evidente que não se consegue nunca ir a cada uma das freguesias mas isso é normal que assim aconteça agora aqueles locais de maior visibilidade com melhores condições para acolher as pessoas nós temos levado as nossas iniciativas a todos esses locais e no fundo aquilo que o convite e as últimas palavras são para que de facto as pessoas aproveitem as nossas potencialidades os nossos recursos as nossas iniciativas aquilo que vamos fazendo as festas populares e as festas religiosas que são feitas um bocadinho por todo o Conselho estamos na altura delas também e aquilo que nós pedimos de facto é que venham usufruam comprem cá almocem jantem cá visitem os nossos espaços culturais os nossos museus e de facto façam disposendo um Conselho que nós temos de facto muito orgulho de pertencer mas acho que tem que ser um orgulho partilhado não pode ser um orgulho só de quem tem responsabilidades tem que ser um orgulho de cada um de nós sentir-se um verdadeiro esposendense e quando falo esposendense não falo só da cidade esposende falo do Conselho porque nós temos coisas muito bonitas coisas fantásticas em todas as freguesias do Conselho portanto fico ao convite porque serão com toda a certeza muito bem acolhidos e a nossa hospitalidade é reconhecida em todo lado acho que sim mas só muito rapidamente porque estamos a falar semana da juventude jovens jovens mas não podemos esquecer que não é só para jovens que esposende e neste caso a autarquia se preocupa também com a terceira idade é algo também muito importante e que a autarquia dá muita atenção por isso não fiquem a pensar que isto esposende é só para a juventude também o é mas também para os idosos que também há um certo carinho só agora mesmo para terminar não é evidente que sim vamos lá ver nós quando falamos da questão dos jovens é porque de facto são aqueles que nós temos que conseguir agarrar porque se essas pessoas se os jovens conseguirem fixar-se aqui conseguirem ter aqui a sua ocupação não vão para outros sítios não há necessidade de se deslocarem é evidente que temos uma preocupação com eles temos um conjunto de programas que desenvolvemos ao longo do ano todo quer na Casa da Juventude quer no apoio àquilo que são as suas características e as suas potencialidades mas naturalmente o Conselho e as nossas iniciativas são feitas para toda a população inclusive temos programas especiais específicos para essa faixa etária desde a parte desportiva também a parte social os passeios que são feitos as várias iniciativas de envolvimento quer das IPSS quer da população em geral portanto Esposende é um conselho também ele acessível para toda a população e portanto nós desde que nasçam até aos cento e muitos anos nós teremos essa capacidade sempre de acolher as pessoas e lhes proporcionar momentos únicos e momentos fantásticos é verdade que sim nada melhor terminado como acabou de falar Rui Pereira vereador do desporto e turismo da Câmara Municipal de Esposende já sabe se já visitava Esposende então estes dias não pode faltar e pode ser já hoje com este evento aqui neste largo um evento diferente imagine-se a olhar para os outros todos os dos escultadores ouvir todos a mesma música uns mais altos outros mais baixos claro mas também não vai ter perceção disso e não houver música se tirar os escultadores vai dizer assim que esta gente está toda maluca porque está toda a dançar sem saber o que está a dançar por isso venha até cá para este evento uma coisa nova mais uma nova que a Câmara de Esposende proporciona a quem mora e também a quem nos visita Rui Pereira obrigado por ter vindo mais uma vez e só desejamos que realmente Esposende seja pequeno obrigado a tanta gente porque é bom para todos parte comercial e não só também para que haja um reconhecimento por todo o esforço que vocês fazem obrigado muito obrigado nós pelo convite e sempre disponíveis para aquilo que precisarem da nossa parte obrigado foram então aqui as palavras de Rui Pereira vereador do desporto da Câmara Municipal de Esposende vou passar para o Rui porque temos que ir falar com alguém do nosso patrocínio eventualmente chamado assim mas alguém que ligado ao X Praça o X Praça que é um local aprazível um local realmente maravilhoso aqui no centro de Esposende e que por isso aconselhamos vivamente que o visite porque esteja sol esteja vento é sempre um local diferente porque está abrigado e está aqui no coração de Esposende contigo Rui é verdade e nós continuamos com a nossa emissão para agora termos então precisamente agora perdido com as imagens não para termos agora então esta imagem fantástica precisamente deste barco formado por água que que é sem dúvida um dos sítios mais fantásticos que nós aqui temos então em Esposende estamos precisamente no centro de Esposende já vos dissemos com esta nossa emissão especial que vai levando até si as imagens em direto desta praça simpatiquíssima onde temos este barco onde temos este teatro-clube onde fica também precisamente o X Praça que é o restaurante que nos dá apoio também nesta nossa emissão bar e restaurante de tapas aqui no Largo Dr. Fonseca Lima precisamente em Esposende uma emissão muito muito especial em que estamos a fazer-lhe a melhor companhia estava a ver se eventualmente tínhamos aí o nosso próximo convidado precisamente ah vamos ter vamos ter ali precisamente o António que deixei cá ver o que é que eu consigo fazer com o António que foi para a janela eu vou tentar que a gente consiga ver o António daquele lado porque ele vai ter o nosso convidado lá em cima à janela exatamente é isso que nós vamos procurar ter já a seguir de maneira que eu vou passar a nossa emissão precisamente para o António nós estamos aqui no primeiro andar para muitos será até novidade porque o X Praça iniciou só no resto do chão e comigo tenho o Ricardo Ferreira para nos falar um pouco deste espaço que é um espaço que veio valorizar e muito o centro de Esposende e por isso mesmo há que dar esse destaque também temos que fazer o seguinte eu vou trocar porque me estão a dar essa indicação e vou pedir ao Ricardo que chegue muito chegue um pouco mais para a frente porque nós estamos numa zona em que não temos muito espaço e nós também não somos muito magrinhos se fôssemos como ao Rui cabíamos 3 mas como não somos como ao Rui só cabíamos 2 e apertados mas o X Praça tem o Hamburger Super Bacon o Super Praça também a Tosta Mediterrâneca enfim todos alguns destes pratos entre outros que vais também falar que foram tiveram destaque no Boa Cama Boa Mesa que é o suplemento do Expresso fala-nos um pouco Ricardo do X Praça e da importância que teve também este destaque no Expresso Então o X Praça tem um ano e meio começou apenas pelo resto do chão deste espaço que é provavelmente a praça mais bonita de Espósia em dia mais acolhedora principalmente pela condição climatérica que se queria por estar abrigado da habitual nortada é um espaço que no fundo pode-se comer beber ouvir música a qualquer hora do dia é óbvio que damos uma especial importância ao snack mas o snack gostava sem cair no lugar comum mas no snack revisitado o snack que é aprimorado hambúrgueres cachorros a francesinha muito provavelmente e agora sem qualquer tipo de falsa modéstia a melhor francesinha fora do Porto para não entrarem em qualquer quesilhas com os espaços do Porto e depois também uma série de saladas tapas vinhos cervejas estrangeiras cervejas nacionais que estão tanto na moda agora as cervejas artesanais e no fundo é um espaço onde a qualquer hora do dia se pode comer beber sem aquele caráter no fundo do almoço e do jantar a qualquer hora do dia o X Praça está aberto das 10 da manhã até às 2 e a qualquer hora do dia quer no resto do chão quer no primeiro andar quer na esplanada estamos aqui na praça sempre com esta vista fantástica e ele diz e muito bem porque isto aqui é um local muito agradável de se estar e eu penso que o reconhecimento disso veio por todo o público e clientes que visitam o X Praça e por isso o X Praça hoje é reconhecido que veio dar alma a uma praça que praticamente estava quase moribunda claro é verdade nós não fazemos milagres nós tivemos apenas uma atenção especial com os clientes com aquilo que os clientes procuravam e da maneira como o fazemos conforme disse não deixamos de fazer snack e um tipo de snack diferente que as pessoas gostam que as pessoas divulgam e que no fundo tivemos o reconhecimento quando o Jornal Expresso fez o guia boa cama boa mesa a versão low cost são os sítios entre aspas tascos sem qualquer tipo de conotação pejorativa os sítios para se comer bem de norte a sul do país o X Praça tinha seis meses de atividade quando o Expresso fez essa publicação e fomos um dos espaços se não um dos únicos contemplados a norte do Porto a estar presentes fazem destaque realmente aos hambúrgueres porque são realmente um dos nossos produtos mais emblema porque realmente são bons são diferentes e as pessoas principalmente as pessoas que é aquilo que nos interessa têm feito esse reconhecimento e também temos que o referir porque quem vier vai ver que mesmo a sua apresentação é algo que preocupa o X Praça a apresentação dos pratos não é colocado vamos falar do hambúrguer chega ali o hambúrguer é um pão carne e está feito não é isso há uma preocupação é exatamente essa a grande diferença é exatamente essa a grande diferença não é apenas um hambúrguer para se comer é um hambúrguer porque os olhos também comem é um hambúrguer para se ver para mostrar e já tenho tido casos aqui de pessoas que veem o prato a passar e dizem eu quero uma coisa daquelas e por isso no fundo não é só aquilo que sabem é aquilo que as pessoas veem e depois bate a cara com a careta e realmente aquilo que viram sabe bem como veem tem boas razões para vir até o X Praça e não se esqueça o X Praça também tem diárias durante todo o ano e por isso também pode vir aqui saborear e degustar os inúmeros pratos mas mesmo que não venha para almoçar ou jantar ou sear até venha pelo menos lanchar tomar um pequeno almoço tarde de manhã e vai ver que é um local diferente tem esta água a cair agora é que sabe tão bem para relaxar por isso tudo aqui é uma combinação de bem-estar no X Praça não sei se queres já agora um convite para aqueles que não conhecem ou aqueles que conhecem para vir até aqui é fácil o X Praça está localizado no Largo Fonseca Lima é a praça principal dos Pauzentos junto à Câmara Municipal e à Igreja da Misericórdia tem sempre estacionamento aqui nas ruas nas ruas adjacentes a esplanada é facilmente visível aliás foi outra das preocupações foi no mobiliário utilizado na esplanada que é um mobiliário que foge sem qualquer tipo de caracterização normalmente das marcas que fazem patrocínios tentamos jogar também aí pela diferença o espaço é convidativo normalmente aqui o tempo é mais agradável porque estamos abrigados e estamos sempre aqui até às duas da manhã nesta praça é aqui normalmente agora o ponto de encontro das pessoas quando não sabem onde estão os amigos normalmente estão na praça e realmente é verdade aquilo que o Ricardo diz mas para além de tudo isso vai encontrar também algo que é muito importante quando chegamos a algum estabelecimento comercial é simpatia de todos aqueles que aqui trabalham e por isso mesmo junte tudo e venha até cá por isso Rui passo para ti muito obrigado António e nós então vamos vendo estas imagens do X Praça a entrada do restaurante bar café onde pode tomar o seu pequeno almoço comer um hambúrguer restaurante também de tapas e o António sai de lá com toda esta pressa para chegar aqui também à nossa beira estamos a ver precisamente esta praça onde fica o X Praça Largo Doutor Fonseca Lima uma praça lindíssima Largo dos Peixinhos Largo dos Peixinhos estamos a ver ali precisamente aquela fonte que tem os Peixinhos e vamos também de certa forma António fechar o nosso programa até porque vai estando calmamente aqui instalado nesta esplanada onde nós estamos a fazer o nosso programa e fomos então impecabilmente como é habitual recebidos por toda a gente que vai estando aqui connosco nesta nossa emissão da nova manhã e amanhã vamos ter também António um programa muito muito especial porque vamos deixar as fronteiras da pova do Vila do Conte e de e disposendo uma vez mais vamos vamos até Viana do Castelo e por isso mesmo mais uma vez agradecemos a todos em primeiro lugar disposendo Povodores em Vila do Conte porque foi por aqui que nós começamos esta aventura entre aspas mas as solicitações são muitas e também para Barcelos iremos como já lá estivemos e por isso com a ProNorte TV vamos dar também a conhecer toda esta nossa zona que é tão bonita e que por vezes é esquecida ou então não é o caso de ser esquecida porque este Portugal tem tanta coisa linda que é difícil de estar em todo o lado principalmente as grandes televisões e por isso nós tentamos aos poucos levar até até si o que de mais belo existe nesta costa e também no interior no caso de Barcelos e por isso amanhã vamos até Viana vamos até a Praia Norte de Viana do Castelo onde teremos muitas razões para você estar connosco e por isso eu despeço-me desde Esposende mais uma vez não se esqueça logo à noite de vir aqui assistir a um evento diferente tem depois também os sons de verão enfim boas razões para visitar Esposende se já não as tinha por isso até amanhã é aquilo que desejo a todos aos imigrantes aos doentes não nos podemos esquecer daqueles que eventualmente estejam doentes às rápidas melhoras e a todos aqueles que por cá nos estão a ver um abraço e até amanhã Ora aí está nós ficamos realmente com esta nossa despedida obrigado ao X-Praça aos nossos convidados que por cá hoje passaram nesta nossa edição da Nova Manhã amanhã cá estaremos então em direto de Viana do Castelo para mais uma edição da Nova Manhã e com mais convidados especiais grande abraço tudo bom para si e então precisamente até amanhã nesta nossa edição da Nova Manhã houve aqui um troco de plans até amanhã e tal a Nova Manhã Legenda Adriana Zanotto